Os Estados Unidos acabaram de divulgar o plano para uma Declaração de Direitos em Inteligência Artificial. Ele tem cinco pontos principais. Primeiro, a inteligência artificial precisa ser segura e eficaz. Isso significa que tudo deve passar por consultas, testes e ter mecanismos de proteção, sobretudo em sistemas automatizados. Segundo ponto, proteção contra discriminação algorítmica. É algo muito parecido com os preconceitos que acontecem no mundo real e que acabam sendo replicados pelas máquinas. Ou seja, a ideia aqui é evitar que vieses sejam incorporados na hora de programar as máquinas. Terceiro ponto, dados privados. No caso da inteligência artificial, o acesso a informações pessoais deve ser autorizado por cada pessoa. Um cuidado especial no documento é com o abuso de autoridade por meio do monitoramento e vigilância contínuos. Ponto número quatro, aviso e explicação. Aqui, o objetivo é fazer com que cada um de nós entenda de forma clara e rápida como os sistemas de inteligência artificial funcionam. Por fim, ponto cinco, alternativas humanas e recuo. Ou seja, quem quiser interagir com uma máquina poderá optar por uma pessoa desde o início do contato ou no meio da solução de um problema, por exemplo. Esses cinco pontos são muito importantes, bem redigidos, mas são bonitos apenas no papel. O problema é que a declaração de direitos da inteligência artificial não tem força de lei. Como ela foi feita pelo governo norte-americano, é até muito provável que sirva de diretrizes para ações dentro da esfera pública, o que já é uma grande coisa. No entanto, no que diz respeito ao setor privado, às grandes empresas de tecnologia, só dá para torcer para que elas voluntariamente se adequem aos princípios propostos. E as big techs já estão chiando, alegando que o excesso de regras pode desencorajar a inovação. Enquanto isso, na Europa, o cenário é diferente. Lá, as regras em elaboração prevêem punições severas em casos de falhas e abusos cometidos por sistemas de inteligência artificial. Pode até parecer um pouco de exagero pensar em leis para a inteligência artificial desde já, mas isso geralmente se passa na cabeça de quem visualiza robôs poderosos e fora de controle como em alguns filmes de ficção científica. Acontece que, no mundo real, no dia a dia, a inteligência artificial já está inserida em nossas vidas de forma invisível, mas não menos poderosa, em termos de nos influenciar sem que nós sequer percebamos. Quem deve determinar como as máquinas vão interagir conosco somos nós, humanos. E a hora de fazer isso é agora.